Ah, a culpa é da festa, a culpa é de quem faz evento, a culpa é a gente, depois do pior, ficamos tentando procurar buraco pra guardar tatu. E de que adianta se o pior já aconteceu? Mas depois do fato, o que a gente pode fazer se não agir com a humanidade? A festa continua. A festa continua, a festa não parou. Esse menino de 27 anos já deve estar até sendo velado e sepultado lá na capital paulista. Como é que era o nome dele, Ana Paula? Anderson dos Santos Silva, Rodrigo. Infelizmente, um fato lamentável, apenas 27 anos, estudante também, segundo as informações que a gente apurou. Então, uma situação realmente lamentável, esse ocorrido aí na madrugada do último domingo aqui em Bauru. O Anderson deu entrada aqui no pronto-socorro municipal já com parada cardiorrespiratória na madrugada do último domingo. Isso era por volta de 2h47 da manhã e às 3h45 da manhã o jovem morreu. Ele foi socorrido por uma ambulância de uma empresa particular contratada e pelo evento. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, relatos dão conta de que a vítima ingeriu uma grande quantidade de entorpecentes. A família do jovem foi comunicada logo em seguida pela assistente social sobre a fatalidade. O corpo do jovem seguiu para o Instituto Médico Legal de Bauru, para a coleta de exames e a constatação da causa da morte. E olha, a Liga Interuniversitária de Esportes Universitários, na condição de organizadora do Inter 2022, que é um evento tradicional esportivo, vem se posicionar a respeito do falecimento desse participante do evento. Lamentavelmente, um dos presentes no evento passou mal durante o primeiro dia do Inter 2022, ocasião em que foi prontamente atendido por uma equipe de médicos que integra a organização. E após ter sido estabilizado, foi encaminhado ao pronto-socorro central, onde em função da piora do seu quadro, veio a óbito. Oportunamente, a Liel, que é a Liga, destaca que o evento, o Inter 2022, está sendo realizado dentro da mais absoluta regularidade, sendo certo que todas as exigências legais foram rigorosamente atendidas, tudo no sentido de garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. E ainda em nota, foi dito que o objetivo do Inter, em suas 20 edições, sempre foi a promoção da integração entre os universitários por meio da prática esportiva, o que torna ainda mais doloroso este ocorrido. A Liga Interuniversitária de Esportes reitera com ênfase que sente profundamente o falecimento do jovem, informando que já está prestando toda assistência aos familiares. Lembrando que esse jovem era morador de São Paulo, veio para Bauru para participar da festa, acompanhado de amigos que residem em Botucatu e, infelizmente, esse fato ocorrido na madrugada do último domingo, Rodrigo. A nossa equipe está tentando apurar ainda, Rodrigo, o fato de uma outra ocorrência semelhante a essa, de um jovem que teria dado entrada também aqui no pronto-socorro municipal. A gente está tentando apurar essa situação, essa informação e, a qualquer momento, a gente volta trazendo mais informações, Rodrigo.